Walter Luiz Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre Você conectado com o passado do futebol alagoano E do seu rádio esportivo Final de 1971 A difusora buscava reforçar a sua equipe esportiva O diretor Guilherme Braga Com a ajuda do saudoso narrador Arnoldo Chagas Buscaram um novo narrador no estado de São Paulo Uma fantástica história que você vai conhecer em detalhes daqui a pouco Canal Futebol Alagoano para sempre A sua conexão com o passado Um monstro na narração esportiva Poucos sabem, mas Osma Santos chegou a ser contratado pela rádio difusora de Alagoas Uma incrível história contada na voz de Arnoldo Chagas Saudoso narrador dos anos 60 e 70 No rádio esportivo de Alagoas O fato foi contado durante uma entrevista Ao radialista Jorge Moraes No programa Conversa Puxa Conversa Que era apresentado anos atrás na rádio Jornal de Maceió Vamos ouvir então Arnoldo Chagas contando Este raro episódio do rádio esportivo de Alagoas O dia em que a difusora contratou Osma Santos Após a temporada de inauguração do Rei Pelé Eu me comprometi com o Guilherme Para usar das amizades que eu tinha no rádio do Rio, São Paulo, etc Para a gente montar uma equipe Nós estávamos certíssimos com os contatos que eu mantive A indicação que nós tivemos É que tinha um garoto de Marília Que estava arrebentando na narração esportiva Nós entramos em contato com ele E mandamos passar Ficou tudo certo Acertamos salário E estava tudo certo para ele vir para cá Quando ele nos telefona Dizendo que recebeu um convite de uma rádio da capital Para falar de Marília eu já imagino quem Osma Santos Estava certo para vir Quase vem parar em Maceió Mas foi uma questão de 48, 24 horas por aí No lugar dele veio Adilson Couto Que estava no Rio de Janeiro Fazia transmissão pela rádio nacional Tupi Não, na época ele era rádio nacional Ele trabalhou também na Tupi É Então nós trouxemos o Adilson Eu digo sempre esse episódio Como um fatozinho novo muda o destino das pessoas O Adilson, um locutor fabuloso Muito bom, muito competente E o Osmar Santos também O Osmar Santos chegou ao pico da carreira Se ele estivesse vindo para cá Com certeza não chegaria Teria ficado aqui Mas em compensação talvez não tivesse sofrido o seu acidente Não tivesse tido o problema que teve Na verdade são coisas que a gente divide e que você não consegue explicar Muito bem, está aí Saudoso Arnoldo Chagas contando este episódio do Rádio Esportivo de Alagoas Por questão de horas Osmar Santos, que já havia acertado tudo com a difusora, salários, onde moraria, passagens aéreas e tudo mais Desistiu depois de um convívio recebido da rádio Jovem Pan Onde estreou no começo de 1972 Quis o destino que Osmar Santos não viesse trabalhar em Alagoas Como falou Arnoldo Chagas, quem sabe se estivesse vindo Talvez estivesse narrando até hoje Pois foi em São Paulo Onde sofreu o triste acidente em dezembro de 1994 Que encerrou de forma prematura a sua carreira de narrador esporte Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para sempre Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações Imagens de jogos do passado Raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas Estatísticas e números inéditos Sobre a história do futebol alagoano Seus clubes, competições e seus personagens Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte Inscreva-se, deixe sempre o seu like Comente, divulgue nossos vídeos com amigos E colocando em grupos de torcedores Para que todos possam ver também Essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano Canal Futebol Alagoano para sempre A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas Nós temos o apoio fundamental do Sapefeal Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas Presidente Jorge Bossato O Sapefeal apoia o resgate da história do futebol de Alagoas De seus clubes, de suas competições e de seus personagens Sapefeal, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas Presidente Jorge Bossato Futebol do Estado de Alagoas O Sapefeal, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas